Pessoal, ó, demos início no chapisco aqui, ó, o Marcos Truz tá ali já, né Marcos? Chapiscar na live, né? E eu vou passar aí, vou passar umas duas dicas aí de chapiscar chapisco. Vou fazer aquela parede ali, ó, vou fazer uma demonstração nessa parede aqui, tá, ó, com as dicas de chapisco. Vamos passar aqui o traço, o traço que a gente tá fazendo chapisco, o que a gente tá usando e o detalhe aí, beleza? Vamos pausar o vídeo e vamos voltar. Pessoal, ó, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo cinco de areia, cinco tambores de areia e um saco de cimento, tá? Mas qual que é o, a dica que eu vou passar pra vocês? Peneirar areia pra chapiscar, tá? Ó, é, aí, o, a mesma, o pessoal vai vir no comentário e fala, mas pra que coar areia? Rapaz, a areia, se você coar, ela vai, você vai ter menos perca de chapisco no chão, por quê? Essas pedras que ficam na areia aqui, ela vai cair no chão e ela vai levar o cimento junto, então você tá tendo perca de material. Então é melhor você coar areia. Aí, ó, se você tiver esse coador de areia aqui, ó, que nós tem, que nós fez ele, ó, ó, olha que facilidade. Com os baldes aqui debaixo já coa. Então, é, esse coador de areia aqui, pessoal, eu, eu copiei, tá, de um canal, é, Ideias Construtivas, que foi ele que inventou esse coador de areia aqui. Aí eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá? E vou deixar também na descrição o link do vídeo meu que a gente fez esse coador de areia. Mas o, o canal lá, que, que, o menino do canal, que, que teve a ideia desse coador de areia aqui, ó, é o Ideias Construtivas, tá? Agora vamos pra, pra, o traço aqui, pessoal, tá? Eu vou jogar cinco de areia, tá? E vou jogar um aqui, depois nós dá uma pausadinha no vídeo, volta, pra não ficar muito chato o vídeo aqui, ó. Vou jogar areia primeiro, tá? Cinco de areia. O último balde, pessoal, cinco baldes, tá? Agora eu vou colocar o cimento, vou colocar um saco de cimento, beleza? A gente vai cortar o cimento no meio, pra não ficar pegando muito peso aqui, ó, tá? Um plato, é só, ó, colocar um perninho ali pra aí, ó. Corta aqui, ó. Se você ficar pegando os cinquenta quilos e jogando ali, corta, aí você vai dividir o peso. Parou, né? Aí você joga, joga vinte e cinco tílios primeiro, ó, pra não forçar a sua coluna. E que a gente, e que a gente preza muito, ó, a peneira pra não ficar forçando a coluna. E cortar o saco de cimento também, beleza? Vou jogar o cimento ali, vou deixar bater e já não vou. Ó, chega aqui. É, misturemos aqui já, ó, deixamos a areia, cinco de areia, cinco tambores de areia e o saco de cimento misturado. Beleza? Então nós deu uma dica aí de coar areia na peneira. Deu uma dica de cortar o saco de cimento pra não forçar. E agora, a gente vai tá colocando um aditivo aqui, pessoal, ó, no chapisco, ó, tá? Eu tô dando um aditivo pra uma melhor aderência, tá? Pra ter uma melhor aderência, o chapisco grudar lá, ter a melhor aderência, ter o melhor resultado do meu trabalho, uma garantia, tá? E a gente vai usar aqui o chapisquinho da Dry Lab. O link do produto vai tá aqui embaixo, só acessar. Vai direto no site, já vê lá, se for comprar, já usa o teleguim.com.br. Ó, você usa duas medidas de... Uma medida de chapisquinho, tá? Vamos colocar duas aqui de chapisquinho. E vamos usar quatro de água, tá? Cada uma de chapisquinho, ó, você usa duas de água, beleza? Ó, três e quatro. Vou dar uma mexidinha aqui, já eu volto. Tá bom. Então, vou entrar com o chapisquinho aqui, tá? Ó, pra mim... Dois de água, um de chapisquinho, beleza? Vou ligar pro teu meio, vai dar um pouquinho de baluço pra nós finalizar aqui. Esse é o segredo. O teu chapisquinho tá, ó, bem aderente, beleza? Chapisquinho, o chapisco aí. Vai ver, hein? Pega o... Leia aí que ele tem bastante utilidade, tá? Ele... Ele é usado pra várias coisas, beleza? Então, agora, né, vamos voltar lá já chapiscando. Pessoal, antes de chapiscar, ó... O bom é... É você umedecer a parede, tá? Ó, pra você ter uma melhor aderência, mais adiante no chapisco. Ó, vamos molhar a parede. Vem molhadinho, tá? O... Aí você já tá tirando até a sujeira ali, ó. Lavando, vem ver. Ó, vai umedecer. E vai... O seu chapisquinho ficar queimado aí, pessoal. Pra ficar um... Pra que a parede não ficar pegando tanta a umidade do chapisco, tá? Pra ele ter uma melhor cura. E ainda você vai tá tirando as poeiras que tá grudadas na lajola, tá? Terra, poeira, pra não ficar chapiscando em cima de terra. Beleza, ó. Ó, é bom usar o óculos, tá? Porque pode ser que voa a voa chapisco no seu olho. Então é bom usar o óculos aí. Pelo menos o óculos, hein? Ó, a gente peneirou a areia. Já umedecei a minha parede, né? A gente peneirou a areia, puou a areia aí, tá? E eu vou deixar o link do canal lá das ideias consultivas pra vocês dar uma olhada no... No peneirador de areia e também o link do vídeo que eu fiz, o quadro de areia. Só que a ideia não é minha, eu copiei. Ó, pessoal. A gente peneirou o chapisco pra quê? A areia, ó. Ele vai... Voar menos chapisco na gente, ó. Ó. Pra você não ficar se sujando. Se sujando, né? E também pra você não ter muita perca de chapisco. Porque aquela perca que você tem de chapisco no chão é mais aquelas pedrinhas. E a impureza que tem na areia. Só que junto com essa impureza vai cimento seu, vai produto que você usa. E é perca de dinheiro. Então, compensa você com a areia. Faz um quadrozinho naquele ali, ó. Serte o vídeo, meu, do menino lá. Faz um quadrozinho naquele ali, ó. Você vai ver que show de bola. Aí, galera, ó. Ó. Você chapisca. Você não se suja. Ó, não se suja porque aquela pedrinha que tem na areia... Aquela pedrinha que tem na areia não vem em você. Beleza? Ó, aí, ó. Então, aí, ó. Que lé, hein? Tá aprovado o chapisco aí, galera. Tá aprovado o chapisco coado, peneirado, tá? Beleza? Galera, então, aí, ó. A dica do chapisca aí. Tem umas diquinhas aí, tá? Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas assistirem. E fica todo mundo com Deus aí. E até a próxima vez, se Deus quiser. Beleza, galera? Tchau, tchau.